Eu moro aqui no Riachuelo há três anos, depois de morar há 32 anos na Zona Sul. E assim, muitos impactos, né? Aquela velha história de que quando a gente atravessa o Rebouças, a gente encontra uma outra cidade, uma outra história, em termos de serviço público, atendimento, transporte principalmente. Eu sofro absurdamente com a questão do transporte. Eu moro aqui e tenho que estar em sala de aula às sete horas da manhã. Então eu trabalho numa escola em Botafogo, a outra escola é no Leblon e a outra escola é no Recreio dos Bandeirantes. Ou seja, eu faço uma peregrinação pela cidade para conseguir chegar. A maior dificuldade hoje que eu encontro para viver nessa cidade, além da questão da segurança, a gente vive tensa, é a questão do transporte. Para mim hoje é fundamental, porque eu tenho que abrir mão às vezes de algumas atividades culturais, algumas reuniões de escola, enfim, por conta de horário, por conta de transporte. Eu não dirijo, eu dependo do transporte público. Eu tenho aqui no bairro uma linha férrea, que é a estação do Riachuelo, me atende, mas não me atende nesse horário da manhã. Eu tenho um filho de 17 anos, foi uma dificuldade nossa aqui também de adaptação em todos os sentidos, porque a gente tem um choque cultural aqui. Por exemplo, a coleta de lixo. Não existe uma coleta adequada aqui. A gente não tem lugar para armazenar esse lixo. Então, assim, essa questão da segurança, do transporte, uma coisa que me chama muita atenção aqui no bairro, eu estou morando aqui há três anos, é essa questão da coleta de lixo. A segurança aqui é bastante precária. Você, depois de nove horas da noite, você não tem uma iluminação pública adequada. Eu preciso chegar na minha casa de táxi, porque eu não tenho condições de subir essa rua. Não existe iluminação, não existe policiamento. É uma insegurança constante. E a ideia do Freixo, assim, da gente votar aqui no Freixo, eu, Paulinho, que está aqui, é acreditar num projeto de cidade que a gente possa participar, que a gente tenha acesso, que a gente tenha portas abertas justamente para poder se colocar e opinar.